Palma da mão Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela, palma da mão Pega essa cabeça, mete o pé e manda o pé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai ralhar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e manda o pé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai ralhar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar Deus, quem é foda a estrela que tem que virar Pega essa cabeça, vem pra mim, vai pra você ir embora Basta acreditar que o novo dia vai parar, só vai chegar Pega essa cabeça, vem pra mim, vai pra você ir embora Basta acreditar que o novo dia vai parar, só vai chegar Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr, ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar, a chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar, é Deus quem aponta a estrela do palmo da mar Pega essa cabeça, vem pra mim, vai na fé, vai essa tristeza ir embora Basta acreditar que o novo dia vai parar, só vai chegar Pega essa cabeça, vem pra mim, vai pra você ir embora Pega essa cabeça, vem pra mim, vai pra você ir embora Pega essa tristeza ir embora Basta acreditar que o novo dia vai parar, só vai chegar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr, ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar, a chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar, é Deus quem aponta a estrela do palmo da mar Pega essa cabeça, vem pra mim, vai pra você ir embora Basta acreditar que o novo dia vai parar, sua hora vai chegar Pega essa cabeça, vem pra mim, vai pra você ir embora Manda essa tristeza embora A sabedoria todo dia vai Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Chegue em frente e não se apavora Se na vida... Palma da mão! Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor Chegue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais! Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se for eu tenho que plantar Deus quem é foda a estrela que tem que virar Pega essa cabeça 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 Você vai cantar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Você vai cantar, vai! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa música se embora O Tantã vai chegar pra marcar Basta acreditar, um novo dia vai ganhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa música se embora